Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Manter atitudes iguais não vão ajudar você a ter resultados diferentes, Ariano. Procure sair da zona de conforto e se permita aprender a fazer diferente e mudar a forma de lidar com as situações para que a prosperidade apareça em seu caminho. Cor do dia é o marrom, número de sorte 47. Touro. A terça-feira pede cuidado com o excesso de tarefas e atividades para não absorver mais responsabilidades, além daquelas que você já tem. Aproveite a energia dos astros para fazer as coisas com calma e precisão. Cor do dia é o laranja, número de sorte 38. Gêmeos. Hoje você vai precisar lidar com algumas divergências de pensamentos com pessoas queridas, Geminiano. Não permita que pequenos desentendimentos ou aborrecimentos acabem estremecendo as suas relações. Seja flexível e esteja aberto a enxergar as situações por outro ponto de vista. Cor do dia é o rosa, número de sorte 57. Câncer. Fique atento à sua intuição que estará em alta, Gânceriano. Unir a razão com a intuição será a fórmula mágica para que você seja direcionado para o melhor caminho. Confie no poder que existe em você. Cor do dia é o branco, número de sorte 34. Leão. A terça-feira pede que você se coloque em primeiro lugar, Leonino. Assim ficará muito mais fácil encontrar paz nas suas escolhas e decisões. Portanto, não tente agradar todo mundo ao seu redor de uma única vez. Seja sua prioridade. Cor do dia é o lilás, número de sorte 7. Virgem. Os astros dizem que o momento é de decisão e agir conforme a sua vontade, Virginiano. Não deixe esse momento passar em branco e assuma o controle em situações que você tem evitado se posicionar. Na saúde, atenção com a alimentação. Cor do dia é o azul, número de sorte 22. Libra. Olhe para o desejo do seu coração e coloque toda a sua energia neste objetivo, Libriano. A terça-feira vai trazer a oportunidade de tirar do papel projetos que ainda estão apenas nos sonhos. E você vai começar a dar passos na direção da realização. Cor do dia é o verde, número de sorte 31. Escorpião. Procure tecer boas relações e evite que suas palavras sejam agressivas ou negativas, Escorpiano. Então, preste bastante atenção na maneira de se comunicar e interagir com os outros. Nesta terça-feira, suas palavras precisam ser um agente transformador no ambiente que te rodeia. Cor do dia é o lilás, número de sorte 59. Sagitário. Se algo desagradável aconteceu e está te chateando, Sagitário, procure uma maneira saudável e gentil de comunicar isso. Colocar as suas emoções para fora, para que as situações não acabem te sufocando. Cor do dia é o azul escuro, número de sorte 33. Capricórnio. Assuma o poder de ser quem é nesta terça-feira, Capricórnio. Não se permita ser dominado pelo medo. Se torne consciente de situações que se passam ao seu redor com clareza e deixe que a razão guie os seus caminhos. Cor do dia é o dourado, número de sorte 12. Aquário. Tenha paciência aquariano, pois alguns processos precisam de tempo e as ideias de amadurecimento para alcançarem a solução. Não se resolve nada com pressa de um dia para o outro. Fuja da impulsividade e busque agir com sabedoria. Cor do dia é o preto, número de sorte 52. Peixes. Coloque seu coração em tudo o que fizer ao longo do dia, pisciano. E você vai perceber o quanto cada uma das suas atividades do dia a dia fazem bem ou mal a você. Os astros vão trazer a oportunidade de entender melhor aquilo que te faz feliz. Cor do dia é o verde claro, número de sorte 29. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.